No cinema em casa, Sylvester Stallone, um gangster arrependido Júri que será um homem honesto Tentando mudar de vida Tem alguma coisa aqui pra me chatear? Arrumar o marido pra filha Boas notícias, não tem mais casamento, achei outro pato E acertar as contas com a máfia E como é que você conseguiu arrumar mais 50 mil? Eu roubei de chão Oscar, daqui a pouco, depois do Chaves, no cinema em casa No!